Quem ama não trai, vive um para o outro Quem ama só faz, amor bem mais gostoso Só você me completa, o meu coração não se engana Não é nada melhor que dormir e acordar Nos braços de quem a gente ama Se ama, se entregue, de quem feliz não negue Respeite você, se permita o prazer O amor é algo além da cama, um casal quando se ama Batalha junto, chora e ri Quem ama sempre tem razão, com a força divina Feita pelo Criador, a luz que ilumina O mundo é o amor, o destino vem te conhecer Em nome desse amor nós somos só você e eu Eu e você Quem ama não trai, vive um para o outro Quem ama só faz, amor bem mais gostoso Só você me completa, o meu coração não se engana Não é nada melhor que dormir e acordar Nos braços de quem a gente ama Se ama, se entregue, de quem feliz não negue Respeite você, se permita o prazer O amor é algo além da cama, um casal quando se ama Batalha junto, chora e ri Quem ama sempre tem razão, com a força divina Feita pelo Criador, a luz que ilumina O mundo é o amor, o destino vem te conhecer Em nome desse amor nós somos só você e eu Eu e você Se ama, se entregue, de quem feliz não negue Respeite você, se permita o prazer O amor é algo além da cama, um casal quando se ama Batalha junto, chora e ri Quem ama sempre tem razão, com a força divina Feita pelo Criador, a luz que ilumina O mundo é o amor, o destino vem te conhecer Em nome desse amor nós somos só você e eu Eu e você Só você e eu E essa música é inédita Que vai tocar o seu coração Volume 16 Agora que te encontrei não posso deixar Você escapar das minhas mãos Quanto mais o tempo passa eu quero te amar Você é parte do meu coração Sempre quando eu olho pra você me sinto bem Eu sei o poder que você tem Olha nos meus olhos pra me acalmar Você consegue me penotizar Vem que eu te quero Vem que eu te quero Minha outra metade é você Vem que eu te quero Não posso ficar sem te ter Vem que eu te quero Minha outra metade é você É você É você Minha outra metade é você É você É você Minha outra metade é você É você Agora que te encontrei não posso deixar Você escapar das minhas mãos Quanto mais o tempo passa eu quero te amar Você é parte do meu coração Sempre quando eu olho pra você me sinto bem Eu sei o poder que você tem Olha nos meus olhos pra me acalmar Você consegue me penotizar Vem que eu te quero Vem que eu te quero Vem que eu te quero Minha outra metade é você Vem que eu te quero Não posso ficar sem te ter Vem que eu te quero Minha outra metade é você É você É você Minha outra metade é você É você É você Minha outra metade é você É você Minha outra metade 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 é você Eu sempre te dei tudo o que você bem quis Briguei com meus amigos pra te ver feliz Você foi aluna, já beijei o chão Conheci a saudade e a solidão Briguei com o mundo, tudo por você E pra te esquecer, foi outra confusão Mas não corro o perigo de uma recaída Saiu da minha vida e do meu coração Tá pedindo pra voltar e estar arrependida Agora vai ter o castigo que bem mereceu Cansei de ser o bobo, ser o seu brinquedo Meu amor, perdi o medo, agora eu sou mais eu Tá pedindo pra voltar e estar arrependida Agora vai ter o castigo que bem mereceu Cansei de ser o bobo, ser o seu brinquedo Meu amor, perdi o medo, agora eu sou mais eu Tá pedindo pra voltar e estar arrependida Agora vai ter o castigo que bem mereceu Cansei de ser o bobo, ser o seu brinquedo Meu amor, perdi o medo, agora eu sou mais eu Eu quero agradecer o apoio da mercearia do Luiz Na Rua Belmonte e Neonápolis Bahia, muito obrigado meu filho pelo apoio Valeu Meu CD Eu sempre te dei tudo o que você bem quis Briguei com meus amigos pra te ver feliz Você fui aluna, já beijei o chão Conheci a saudade e a solidão Briguei com o mundo, tudo por você E pra te esquecer, foi outra confusão Mas não corro o perigo de uma recaída Saiu da minha vida e do meu coração Tá pedindo pra voltar e estar arrependida Agora vai ter o castigo que bem mereceu Cansei de ser o bobo, ser o seu brinquedo Meu amor, perdi o medo, agora eu sou mais eu Agora que a minha ausência é uma realidade Você diz quem dá minha alma que sente vontade E morre de saudade de um beijo meu É como dizem por aí O velho ditado Você deu valor Depois que me perdeu Tá pedindo pra voltar e estar arrependida Agora vai ter o castigo que bem mereceu Cansei de ser o bobo, ser o seu brinquedo Meu amor, perdi o medo, agora eu sou mais eu Tá pedindo pra voltar e estar arrependida Agora vai ter o castigo que bem mereceu Cansei de ser o bobo, ser o seu brinquedo Meu amor, perdi o medo, agora eu sou mais eu Não me importa quem te fez Quem foi a primeira vez Seu dono Que achou o seu caminho Que ganhou os seus carinhos E depois tirou os seus sonhos O importante é quem eu sou Quem você sempre sonhou E pra mim você é minha Ele não te deu valor Ele apenas te usou Seja bem-vinda Meu Deus Só quero uma santa do meu lado Que faça todas as coisas que eu quiser Te quero desse jeito que eu gosto Simplesmente uma mulher Não quero ter você como troféu Apenas por capricho da paixão O que eu sinto é muito mais do que tensão É amor de coração Fica comigo Fica comigo Cola o seu corpo no meu Deita comigo Sonha comigo Você é meu Eu sou seu Fica comigo Fica comigo Cola o seu corpo no meu Deus O deita comigo Sonha comigo Você é meu Eu sou seu Eu quero aproveitar Mandar um forte abraço A meu grande amigo Pagio Cacheiro Ali na rua da Horta Ao meu amigo Nilton do CD E DJ Rogério Muito obrigado Só quero uma santa do meu lado Que faça todas as coisas que eu quiser Te quero desse jeito que eu gosto Simplesmente uma mulher Não quero ter você como troféu Apenas por capricho da paixão O que eu sinto é muito mais do que tensão É amor de coração Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Cola o seu corpo no meu O deita comigo Sonha comigo Você é meu Eu sou seu Fica comigo Fica comigo Cola o seu corpo no meu O deita comigo Sonha comigo Você é meu Eu sou seu Eu quero aproveitar Mandar um forte abraço Para todos os cearenses E meros de produções De Recife Muito obrigado Fica comigo E ver Eu sou seu Fica comigo Fica comigo Só te liguei pra dizer que essa noite Quero sair com você Estou pedindo pra vestir porque hoje Quero te amar pra valer Tô te ligando da esquina Perto de uma praça de um morelhão Não suportem a saudade Sei que é tarde, não diga que não Meu C.T. Só te liguei pra dizer que essa noite Quero sair com você O meu corpo ficou dependente do seu Quero te amar pra valer Diga que está com sono E nesse abandono não vai me deixar E num minutinho se arruma E também tá louca pra gente se amar Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é seu carinho Vem correndo, vem me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Vem correndo, vem me ver Eu quero aproveitar e mandar um forte abraço A meu grande amigo, a Denísio Do Bar União Na entrada do Virela Muito obrigado pelo apoio, meu querido Se você quer levar Márcio José Pra qualquer lugar do Brasil Diz que show Só te liguei pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu Está tão feio Está tão feio aqui Diga que está sem sono E nesse abandono não vai me deixar E num minutinho se arruma E também tá louca pra gente se amar Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é seu carinho Vem correndo, vem me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Tô doente sem você Tô doente sem você Meu remédio é seu carinho Vem correndo, vem me encontrar Vem correndo, vem me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho 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 Ela me deu o pé no meu traseiro Me mandou-me embora, me expulsou de casa Eu tô me indo embora Eu já decidi, vou sumir daqui Só Deus sabe o quanto chorei, o quanto já sofri Eu já decidi, vou sumir daqui A mulher que eu dei minha vida pra outra eu perdi Deus se fez Vou tomar vergonha na cara que não falto mais Ela arrebentou meu coração e humilhou demais Vou tomar vergonha na cara que não falto mais Ela arrebentou meu coração e humilhou demais Aí vai o meu forte abraço pra galera da cabana Do meu grande amigo Vilton, aí Vila Joerana Valeu! Quero mandar um abraço especial pra minha grande amiga Iera Santos, do restaurante Sabor da Bahia E pra todos os baianos que aí se encontra no Rio de Janeiro E todo o meu Brasil Beijo especial de Márcio José Valeu! Eu já decidi, vou sumir daqui Só Deus sabe o quanto chorei, o quanto já sofri Eu já decidi, vou sumir daqui A mulher que eu dei minha vida pra outra eu perdi Vou tomar vergonha na cara que não falto mais Ela arrebentou meu coração e humilhou demais Vou tomar vergonha na cara que não falto mais Ela arrebentou meu coração e humilhou demais Eu já decidi, vou sumir daqui Só Deus sabe o quanto chorei, o quanto já sofri Eu já decidi, vou sumir daqui A mulher que eu dei minha vida pra outra eu perdi Eu já decidi, vou sumir daqui Eu já decidi, vou sumir daqui Eu já decidi, vou sumir daqui Pra gente ficar juntos outra vez Me lembra os bons momentos que eu vivi com você Dói no peito e faz sofrer Lembra de tudo que eu vivi com você Saudade quando vem, não tem perdão Fala pro meu coração Que está sofrendo de amor por você Quero poder te amar, sonhar, beijar Acariciar todo o seu corpo Prova de tudo que eu tenho em você Eu quero aproveitar e mandar um forte abraço Ao salão, arte, estilo Do meu grande amigo, Carlos Cabeleireiro Me lembra os bons momentos que eu vivi com você Dói no peito e faz sofrer Lembra de tudo que eu vivi com você Saudade quando vem, não tem perdão Fala pro meu coração Que está sofrendo de amor por você Quero poder te amar, sonhar, beijar Acariciar todo o seu corpo Prova de tudo que eu tenho em você Quero poder te amar, sonhar, beijar Acariciar todo o seu corpo Prova de tudo que eu tenho em você Saudades quando vem, não tem perdão Fala pro meu coração Que está sofrendo de amor por você Música 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 É isso aí Eu quero aproveitar e mandar um forte abraço A meu grande amigo, Pete, da cabana Os irmãos, do Jair Ao meu amigo, Júlio e Sirene do Palmeceria Que é a hora Muito obrigado Não sei por que você ligou Depois de tanto tempo que acabou O nosso caso já foi encerrado Não adianta inventar conversa Para mim, para mim, não me interessa Para mim, não me interessa Você já faz parte do passado Eu sobrevivi à solidão E hoje o meu coração Está vivendo um novo amor Você faz o que quiser da sua vida Vai curtir a dor dessa ferida Que você mesmo causou Pode ir Mas vê se me deixa em paz Adeus até nunca mais Estou vivendo uma louca paixão Pode ir Mas vê se desaparece Quem apanha lembra que bate e esquece Vai sentir o frio da solidão Eu quero agradecer o apoio Do meu grande amigo Duda da Sexta Básica Ali no São José Obrigado, irmão, pelo apoio Valeu! Não sei por que você ligou Depois de tanto tempo que acabou O nosso caso já foi encerrado Não adianta inventar conversa Para mim, não me interessa Você já faz parte do passado Eu sobrevivi à solidão E hoje o meu coração Está vivendo um novo amor Você faz o que quiser da sua vida Vai curtir a dor dessa ferida Que você mesmo causou Pode ir Mas vê se me deixa em paz Adeus até nunca mais Estou vivendo uma louca paixão Pode ir Mas vê se desaparece Quem apanha lembra que bate e esquece Vai sentir o frio da solidão Pode ir Mas vê se me deixa em paz Adeus até nunca mais Estou vivendo uma louca paixão Pode ir Mas vê se desaparece Quem apanha lembra que bate e esquece Vai sentir o frio da solidão Mas vê se me deixa em paz Mas vê se me deixa em paz Saudades quando chega não tem jeito Faz o coração pular do peito Lembranças Lembranças vem chegando com o vento Embatindo pensamentos Atiçando meus desejos Amor sempre vai, sempre vem Mas vê se ficou no meu coração Ei, morena linda de olhos verdes Me prendeu nas suas redes Nunca vi tanta paixão Entra tem gostoso Mas vê se amado E você acha que não tem essa paixão Me prendeu por lá Meu raio de sol Luz do amanhecer Longe dos teus beijos eu não sei viver Fonte de amor, todo meu sertão Volta pros braços desse vião Meu raio de sol, luz do amanhecer Longe dos teus beijos eu não sei viver Fonte de amor, todo meu sertão Volta pros braços desse vião Saudades quando chega não tem jeito Faz o coração pular do peito Saudades vem chegando com o vento Embatindo pensamentos, atiçando meus desejos Amor sempre vai, sempre vem Mas esse ficou no meu coração Ei, morena linda de olhos verdes Me prendeu nas suas redes Nunca vi tanta paixão E tratei gostoso de se amar Me diga onde te encontrar Me tira dessa solidão Meu raio de sol, luz do amanhecer Longe dos teus beijos eu não sei viver Fonte de amor, todo meu sertão Volta pros braços desse vião Meu raio de sol, luz do amanhecer Longe dos teus beijos eu não sei viver Fonte de amor, todo meu sertão Volta pros braços desse vião Meu raio de sol, luz do amanhecer Longe dos teus beijos eu não sei viver Fonte de amor, todo meu sertão Volta pros braços desse vião Fonte de amor, todo meu sertão Volta pros braços desse vião E essa vai especial Para todos os caminhoneiros e taxistas do meu Brasil Um abraço do Márcio José, valeu! Quando você se separou de mim Quase Eu sei que a minha vida teve fim Sofri, sofre, chorei Tanto que não sei Tudo o que passei Por você, por você Quando você se separou de mim Eu pensei que ia até morrer Depois lutei tanto pra esquecer Tudo que passei com você Com você, por você E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier me perguntar Nem mesmo sei que vou falar Eu posso até dizer ninguém te amou o tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu o amor que eu te dei Quanto você se separou de mim Quase E a minha vida teve No fim Sofri Chorei Tanto que não sei Tudo que passei Por você Por você Quando você se separou de mim Eu queria mesmo até morrer Depois lutei Tanto que não sei Tanto que não sei Tudo que passei Com você Com você Com você Por você E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier me perguntar Nem mesmo sei que vou falar Eu posso até dizer ninguém te amou o tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu o amor que eu te dei Ou ao 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 Quanto É isso aí Se você quer levar massaciosé em qualquer lugar do Brasil Diz que show 73-88-67-7767 Oh 9118-6523 Fala com Juberto Produções E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier me perguntar Nem mesmo sei que vou falar Eu posso até dizer ninguém te amou tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu o amor que eu te dei Essa vai ser meu grande amigo, Raiuto Brasileiro e toda a sua família, valeu! Por amor de uma mulher, troquei minha liberdade Fim de tudo pra viver, de fazer suas vontades Ela foi meu talismão, minha brisa da manhã, minha fonte de prazer Dê de mim suas censuras, hoje é noite de torturas, tá difícil esconder Madrugada outra vez, perdi o sono, um cigarro vez em quando Um whisky pra relaxar Fecho os olhos, fico sempre imaginando Adormeço em meus sonhos, ela vem pra me amar Feito um pássaro ferido, procurando salvação Preso nesse amor bandido, tô no laço da paixão Solidão na minha porta, na cabeça uma saudade Feito louco, te procuro, pera suas tracidades Outra vez volto pra casas, coração queimando em brasas Sem você felicidade Feito um pássaro ferido, procurando salvação Preso nesse amor bandido, tô no laço da paixão Solidão na minha porta, na cabeça uma saudade Feito louco, te procuro, pera suas tracidades Outra vez volto pra casas, coração queimando em brasas Sem você felicidade Madrugada outra vez, perdi os sonhos Um cigarro vez em quando, um whisky pra relaxar Feito um pássaro ferido, procurando salvação Preso nesse amor bandido, tô no laço da paixão Solidão na minha porta, na cabeça uma saudade Feito louco, te procuro, pera suas tracidades Outra vez volto pra casas, coração queimando em brasas Sem você felicidade Feito um pássaro ferido, procurando salvação Preso nesse amor bandido, tô no laço da paixão Solidão na minha porta, na cabeça uma saudade Feito louco, te procuro, pera suas tracidades Outra vez volto pra casas, coração queimando em brasas Sem você felicidade Não quero perder Você Como explicar Que vai embora Não é tão fácil Quanto parece Um grande amor Nunca se esquece Um rosto lindo que me faz sonhar Um beijo quente que me faz vibrar Ficar com você É simplesmente tudo Dona do meu mundo Luz dos olhos meus Ficar com você É tudo que eu quero Por Deus Por Deus eu te espero Mas por enquanto Adeus Ficar com você É simplesmente tudo Dona do meu mundo Luz dos olhos meus Ficar com você É tudo que eu quero É tudo que eu quero Por Deus eu te espero Mas por enquanto Adeus Um rosto lindo que me faz sonhar Um beijo quente que me faz vibrar Alguando com você É tudo que eu quero Por Deus eu te espero Mas por enquanto adeus Ficar com você É simplesmente tudo Dona do meu mundo Luz dos olhos meus Ficar com você É tudo que eu quero Por Deus eu te espero Mas por enquanto adeus Solidão a gente aguenta Mas desprezo não Deixar uma ferida Cicatriz no coração Tô cansado de fingir Que está tudo bem Você diz que ama Não amar ninguém Sempre foi a dona da situação Vou dar a volta por cima Vou virar o jogo Pra tirar o nó do peito E atirar no fogo Quero ver quem é melhor Quem aguenta mais Você vai saber Do que sou capaz Vou mudar de vida Vou virar o jogo Acostumada a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade Vá de seu coração Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer De hoje diante eu vou agir Pela razão Acostumada a maltratar Vai aprender o que é chorar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade Vá de seu coração Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer De hoje diante eu vou agir Pela razão Vou dar a volta por cima Vou virar o jogo Pra tirar o nó do peito E atirar no fogo Quero ver quem é melhor Quem aguenta mais Você vai saber Do que sou capaz Vou virar o jogo E com pressa de novo Acostumada a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade Invade seu coração Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer Sentir na pele o que é sofrer Sentir na pele o que é sofrer De hoje diante eu vou agir Pela razão Acostumada a maltratar Vai aprender o que é chorar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir Seu coração Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer De hoje em diante eu vou agir pela razão Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal